A bagunça tá grande hoje, eu tô cedo hoje Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Se amou sem fim, sem você tá tão ruim Oh, 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 vem se eu falo assim Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando, eu vou voando Porque você não veio pra mim voando Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Fotos e recordações, primaveras e verões Se amou sem fim, sem você tá tão ruim Oh, 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 oh Eu vou voando, eu vou voando E aí